Hum, década de 1980. Quem viveu diz que foi uma das melhores décadas de todos os tempos. Acabava a Guerra Fria, as ditaduras militares na América Latina, a música pop de Michael Jackson dominava o mundo. E no Brasil, as mulheres lindas, belas, musas, eram de verdade. Confira a primeira parte das mulheres mais lindas no Brasil nos anos 80. Mas deixa seu recado, completa nossa lista. Lembrando, essa é somente a parte 1. Bloco Social Mulheres Lindas do Brasil, anos 80, começando. Oi, gente, e aí? Tudo bom? Se tá bom, então curte esse vídeo. Lembrando a você que essa é somente a primeira parte das mulheres brasileiras mais lindas dos anos 80. Deixa sua contribuição. Quem faltou? Não faltou Aldine Miller, atriz. Ela que estreou na TV em 1982. Em 87, foi Brigitte em Sassaricando. Fez também O Salvador da Pátria. Chiquititas foi sua última novela em 2013. Angelina Muniz, também atriz, estreou na TV em 1978. Fez Vereda Topical em 84, Sassaricando em 87. Sua última novela na TV foi Jesus em 2018. Angélica começou bem novinha na TV em 1987, comandando o Clube da Criança. Ela foi para o SBT 93 a 96 e brilha até hoje na Globo, considerada um dos símbolos dos anos 80. Vou de táxi. Se vai, leva Bia Sario. Ela que foi atriz, brilhou em Jogo da Vida, sua primeira novela na Globo. Fez a gata, comeu, mandala, vale tudo. Coisa mais linda foi seu último trabalho na TV. Que mulher linda. Chegando, Tieta, Tigo, Bete Faria. Atriz, estreou na TV na década de 60, 1965, em TNT. Fez O Salvador da Pátria. Fez Tieta, grandes trabalhos dos anos 80. Salve-se quem puder. Foi seu último trabalho na TV em 2020. Naquela época e até hoje, Bruna Lombardi é sinônimo de beleza. A atriz estreou em 77, sem lenço, sem documento, na Globo. Grande Sertão, Veredas e Roda de Fogo fizeram ela brilhar nos anos 80. Hoje, ela tá na EPU, trabalhando muito. A atriz Carla Marins era também sinônimo de beleza. Ela estreou na Globo em Água Viva, 1980. Fez Bambolê, Bebê a Pó, Do Sexo dos Anjos, nos anos 80. Gênesis, na Record, foi seu último trabalho, por enquanto, na TV. Kátia Pedrosa era modelo. Ela ganhou Miss Brasil Mundo em 1983, que era um quadro do Silvio Santos, e foi casada com o apresentador Wagner Montes. Ela faleceu em 2018, aos 55 anos. Já essa moça aí, Carolina Ferraz, era modelo nos anos 80 e começou como apresentadora na Rede Manchete, em 1987. Passou pelo Fantástico, fez várias novelas da Globo, e hoje tá no Domingo Espetacular, da Record. Outra que brilhou muito como atriz e apresentadora é Cissa Guimarães. Coração Alado foi sua primeira novela em 1980. Brilhou no video show de 86 a 2001. E até hoje, tá no É de Casa desde 2015. Cássia Kiss, atriz super competente, estreou na TV em cara a cara, na Band, em 79. Rock Santeiro e Vale Tudo fizeram ela brilhar nos anos 80. Desalma foi sua última participação na TV, na Globo Play. Já ela, Cristiana Oliveira, atriz, começou como modelo em 83. Cananga do Japão, em 89, sua primeira novela. Ela brilhou em 1990, em Pantanal. Topíssima foi seu último trabalho na TV em 2019, na Record. Cláudia Magno partiu super jovem. A atriz faleceu em 1994. Em 82, foi sua estreia na TV em Final Feliz. Ela fez Roda de Fogo, Fera Radical, Tieta e outros trabalhos na TV. Carla Camburati era uma musa dos anos 80. Estreou em Brilhante em 1981. Fez o video show, a novela Champagne, Fera Radical, nos anos 80. Celebridade foi sua última novela em 2004. A gente trouxe pra ela voltar. Cláudia Lins foi atriz e modelo. Nos anos 1980 até 96, brilhou em passarelas como Paris, Milão, Nova York. Fez Roda da Vida, sua última novela na TV brasileira. Continua linda. Tem também uma super competente atriz, Cláudia Abreu, que estreou no Teletema em 1986. Fez hipertensão no mesmo ano. Que Rei Sou Eu, Barriga de Aluguel, Grandes Trabalhos. Seu último trabalho na TV foi a série Desalma, da Globoplay. Cláudia Ohana é linda, cantora, atriz. Ela estreou na TV em Obrigado Doutor 81. Fez Tieta, a Rainha da Sucata. E foi Natasha, cantora em Vamp. Bom, Popsar e Verão 90 foram seus últimos trabalhos. Por enquanto, na TV. Cláudia Raia, a mulher que não foge da raia, estreou em 83 do Viva ao Gordo. Depois veio Roxandeiro, Cambalacho, Sassaricando e brilhou ultimamente em Verão 90 de 2019. Quem continua brilhando na TV até hoje é Cristiane Torlone, que estreou na TV em 69. A Gata Comeu e Selva de Pedra foram seus grandes trabalhos dos anos 80. O Tempo Não Para foi um dos seus últimos trabalhos na TV em 2018. Doris Guiz foi apresentadora, modelo, atriz. Prega e Chique foi sua primeira aparição na TV em 87. Com um visual diferente, um rosto meio andrógena, ela brilhou em jornais da Band e o Fantástico da Globo. Sua última participação foi no Fala Brasil, da Record. Denise Dumont foi atriz. Estreou na TV em 1973. Marina, balha comigo, voltei pra você. Foram seus sucessos dos anos 80. As Cariocas foi seu último trabalho na TV em 2010. Quem brilhou e a gente aproveita pra homenagear é Elke Maravilha, modelo, atriz. Faleceu em 2016. Ela estreou em A Volta de Beto Rockefeller na Tupi em 73. Brilhou no Cassino do Chacrinha nos anos 80 e como jurada do Silvio Santos. Ela, Elisângela, atriz, estreou na TV em 65 na Tupi. Jogo da Vida, Partido Alto, Rock Santeiro, fizeram ela brilhar nos anos 80. A Dona do Pedaço foi, por enquanto, seu último trabalho na TV em 2019. Pra encerrar essa parte 1, Elisabeth Savala, protagonista da novela Pai Herói 79. Ela estreou em Casa Fechada na TV Cultura em 1972. Pão, pão, beijo, beijo, seu grande sucesso dos anos 80. Mal secreto, seu próximo trabalho na Globo. E aí, quem ficou faltando nessa lista? Quem você vai colocar? Você mesmo vai colocar na parte 2 e na parte 3 as mulheres mais bonitas do Brasil nos anos 1980. Tudo certo? Tudo pronto? Já tá mandando sua mensagem? Segue a gente nas redes sociais. Se você quer enviar uma foto de uma grande atriz e grande modelo, manda lá no mensageiro do Facebook, arroba o plato social. Um beijão. Tchau, tchau.